Olá Alberto Barros, boa tarde para você, boa tarde aos telespectadores do programa Fala Codó. Pois é, a tão badalada, tão comentada paralisação dos prefeitos aconteceu ontem, dia 30 de agosto. Aqui na cidade de Codó, a prefeitura fechou, inclusive, serviços essenciais, como educação e, olha só, a saúde também. Eu estou com o vereador Rodrigo Figueiredo, que se manifestou essa semana na tribuna lá da Câmara, justamente questionando essa paralisação aqui na cidade de Codó, diante dos recursos que o governo federal tem mandado para cá. Não é isso, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Bem, eu quero agradecer pelo espaço e, através da audiência do Sistema FC de Comunicação, me dirigir a todos os nossos irmãos e amigos do município de Codó. É um absurdo o que vem acontecendo em Codó na atual gestão do prefeito Doutor Zafrancisco. Nós não temos hoje um governo, nós temos infelizmente um desgoverno, perdido, sem rumo, maltratando nossa população, maltratando nosso município. Não tem cabimento o prefeito falar em falta de recursos em crise financeira. Existe uma crise em Codó, mas ela é uma crise pela falta de competência da gestão, pela falta de planejamento, nunca por falta de dinheiro. E eu, como vereador, sei disso, nós sabemos disso. Codó, na atual gestão, já recebeu 500 milhões de reais. Dá praticamente algo de 18 a 20 milhões por mês. Codó hoje, nessa gestão, recebe, meus amigos, 600 mil reais todo dia. Todo dia a Prefeitura de Codó recebe 600 mil reais. É dinheiro mais do que o suficiente para se fazer uma grande gestão. Mas não há essa vontade, não há essa competência, não há esse planejamento. E para piorar a situação, essa coisa sem cabimento algum de paralisar os serviços públicos, como a área da saúde, como outras áreas, prejudicando a cidade de Codó, prejudicando principalmente a população do município de Codó. A verdade é que hoje, nenhuma área do governo municipal satisfaz a população. Todas as áreas do governo municipal, exemplo da saúde, de olha que o prefeito é médico, é a infraestrutura, deixa a desejar. A população está insatisfeita e sofrendo. Mas nós vamos continuar na Câmara, eu entendo que esse é um dos meus papéis como vereador, dar vez e voz à nossa população. E em breve, ano que vem, nós vamos ter a oportunidade de mudar essa situação. O poder está na mão do povo, que está analisando a situação e nós não aguentamos, eu não concordo com o sofrimento que o povo de Codó vem sofrendo, vem passando. Nós vamos continuar repudiando essa situação, porque eu volto a dizer para finalizar, o problema de Codó não é falta de dinheiro. Codó é uma das cidades do Maranhão que mais recebe dinheiro. O dinheiro que vem para Codó não fala e não atrasa. E não se justifica, nós temos aí hoje servidores da Prefeitura de Codó com três meses de salários atrasados, pessoas que trabalham bastante, se dedicam, já ganham pouco e quando vão receber o seu vencimento, o seu pagamento tem o constrangimento de atrasar dois, três meses. É muita perversidade que vem acontecendo por parte da Prefeitura de Codó para com os nossos irmãos do nosso município. Agora ontem, vereador, com essa paralisação que foi realizada aqui na cidade de Codó, por exemplo, as pessoas quando foram até os postos de saúde, porque saúde é essencial, e quando foram aos postos de saúde encontraram as unidades básicas fechadas. E ontem, que era essa paralisação, quando tudo não funcionou aqui na cidade de Codó por parte do município, o FPM, que é o que está sendo questionado, que é essa queda de aproximadamente 20% desses repasses do governo federal, foi depositado na conta da Prefeitura mais de 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, dinheiro tem, né? Dinheiro tem, dinheiro não falta nos cofres da Prefeitura de Codó. O FPM, mais uma parcela do FPM caiu no dia de ontem nas contas da Prefeitura de Codó. Isso é lamentável, é um absurdo, por completo, uma paralisação dessa. Não tem justificativa fechar um posto de saúde que é algo essencial, básico para a população. Ontem estava fechado, mas também nos outros dias, quando a população vai, não tem atendimento, não tem o material básico para atender a população, não tem medicamento, muitas vezes não tem médico. Então, além do dia de ontem, que paralisou total, mas nos outros dias a população de Codó tem ido aos postos de saúde pela cidade, até mesmo ao HGM, e tem sofrido isso. Eu tenho recebido ligações de pessoas que utilizam o sistema de saúde, reclamando dessa situação, e tenho recebido também, claro que eu não vou aqui identificar essas pessoas, tenho recebido ligações de servidores da Prefeitura de Codó, pedindo que a gente fale sobre isso, e nós temos falado, servidores que falam assim, é o seguinte, Rodrigo, nós estamos aqui querendo trabalhar, nós sabemos trabalhar, e eu sei que eles sabem, mas eles não têm as condições de fazer um grande serviço, porque a Prefeitura de Codó não dá a eles essa condição. Muito obrigado, e portanto nós conversamos com o vereador Rodrigo Figueiredo, falando sobre essa situação que se instalou aqui na cidade de Codó, só essa crise que o prefeito só reconheceu agora, por conta dessa paralisação, mas que na verdade é uma crise que já vem aí há mais de dois anos e meio, desde que então começou o governo de doutor Zé Francisco. Volto com você aí no estúdio Alberto Barros. E aí E aí